Vamos abastecer a Alemoa Zoiuda pela segunda vez. Acabamos de chegar na cidade de Cuba. E o charninho vai abastecer. Tem que apertar primeiro? Não. Ah, obviamente, né? O alarme não foi desativado. O charninho vai botar aí 40 dólares pra nós. A 2,64. Seleciona a 87. Não. Isso, agora aperta. Fazer a volta. O charninho abastecendo aí, 40 dólares. Rodamos 353 milhas com os 30 dólares que colocamos. Usando a regular. 9 centavos mais caro. Coração. Coração. Primeira vez, né? Estava acessando a Lemosa e o Jim, mais 40 doletas. Estamos aqui no... Como é que é o nome desse posto? Mobile On The Run Mobile On The Run, o nome do posto, na cidade de Cuba Perto de? Rola, acreditem, o nome dessa cidade é Cuba Lá ao fundo, ó, o nome da cidade, ó Cuba Mas essa Rola aqui é especial, é E o nome da próxima cidade que vamos parar é Rola, acreditem Saí lá do Rio de Janeiro do Sul pra encontrar uma bomba aqui, vê que é o outro Ele tá contando? Tudo bem Eu não quero parar Fica bem aqui Ok That's it Abastecemos o carrinho Na cidade de Cuba Vamos embora agora Falou, Charney Vamos lá Rota, vai fazer isso? Então vai Vamos lá Charney vai limpar o vidro Ô, caboclo Vai tentar, né? Mas olha só, hein? Eu não tenho nenhuma moeda pra te dar, ok? Tu viu o estado da nossa vida? Sim, tá bem sujo Olha aí Ok, já abastecemos Agora vamos embora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá